Juvenal ou Repórter A senhora Raibunda da Costa Moreira tem 59 anos Ela compareceu a segunda delegacia com a neta para denunciar que foram vítimas de um assalto A senhora me dizia que a sua neta foi abordada a primeira vez pela dupla de assaltantes na porta de casa Foi, na rua 17 E aí quando eles disseram que queriam um celular? Aí ela mostrou, eles não levaram, a primeira vez não levaram não Aí ela disse, o celular que eu tenho é esse aqui, cadê o celular que a senhora está com ele no bolso? Cadê, Vitória? Tá aí? Tá aí, né? Tá aí, esse daqui Aí quando ela disse, tem certeza que você quer o celular, aí mostrou para o bandido? Foi, mostrou, ele disse, não, filha, obrigado E foi embora? Foi embora Aí a senhora comprou, depois desse pebinha, como a gente diz, a senhora comprou um de mil reais, dividido em dez prestações Eu já estava com ele guardado, mas ontem ela levou para o colégio, aí na descida do ônibus, pegaram ele na 16 Que lá é meio escuro a noite, fica dos pés de pau, né? Aí botaram a arma nela Aí esse celular moderno que a senhora comprou, das dez prestações, a senhora pagou apenas duas? Duas, ainda faltou de cento É, aqui rapaz, a avózinha aqui, né? Pagando um celular caríssimo para a neta, vovó é vovó, né? Como mãe é mãe, enfim Foi tudo muito rápido, né amiga? Foi, quando eu vinha do ônibus, eu desci, aí disse, é um assalto passando lá, aí queria levar meu livro Deu para ver se estava armado? Deu, estava com revólver, aí disse que era para passar o celular, aí eu disse, rapaz, não vou passar não Eu disse, passo, aí eu tive que passar, né? Porque senão levava uma bala na cabeça Aí eu peguei o celular, entreguei para ele, fui embora Juvenal ou Repórter